E o ministro da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, participa hoje da reunião do CODIVAP, a Associação de Municípios do Vale do Paraíba, que acontecerá em Taubaté. A previsão é que o ministro encontre os prefeitos e assine termos de cooperação técnica com os municípios da região. Um deles é o GESAC, Governo Eletrônico Serviço de Atendimento ao Cidadão, que oferece gratuitamente conexão à internet em banda larga. O outro é o programa Computadores para Inclusão, projeto que visa realizar oficinas e cursos para a formação profissionalizante de jovens em situação de vulnerabilidade social. O encontro acontece na sede do CODIVAP, em Taubaté. Legenda Adriana Zanotto